Nesse momento mesmo que eu tô conversando com você, tem um relógio que já foi pra uma oficina, agora tá em outra. O que os caras não conseguem realizar o reparo, vão ter que fabricar a peça, porque a gloriosa marca que o fabricou não fornece a peça. A gente não consegue ter uma receita de bolo disso, porque esses lubrificantes, eles podem vir a se deteriorar ali e se deslocar do local onde que eles ficam dentro do relógio e o relógio precisar de revisão. Mas em regra, vou falar especificamente pro Rolex, a Rolex tá dando oito anos de garantia nos calibres novos. Calibre é uma designação técnica do mecanismo relógio. A Rolex nos calibres novos dela, ela tá dando oito anos de garantia. Então, oito anos é um parâmetro pra você ter aí na sua cabeça. Mas, na minha experiência, vou falar na minha experiência, Rolex aguenta oito, nove, dez anos, mesmo você usando todo dia, Rolex aguenta tranco, cara. Pode falar o que quiser da Rolex. É bem construído. Os movimentos são muito robustos, cara. São movimentos assim que... Dura mesmo. Mas é interessante, até porque se o cara pensar em colecionar ou mesmo revender depois, é igual o carro, cara. Você fica com o carro... Sabe o que eu vou fazer? Ó, eu tenho que sempre pensar o que eu falo porque você acaba tendo... A sua palavra tem influência. Sim. Mas o que eu vou te dizer é isso aqui, ó. Você pega um Zenith Elite, que tem um calibre que tem, que é um movimento. Esse movimento tem 3.2 milímetros de altura. Você pega um Rolex desse daqui, um GMT Master, que é um troço parrudo. É bem mais grosso. O mecanismo é mais robusto também. Esse relógio aqui tá comigo há 20 anos e ele já deu pau três vezes. Ou seja, eu já tive que mandar esse troço pra revisão três vezes. Tem Rolex que tá comigo, esse Explorer mesmo, desde 2008. e abraço, tio. Eu usando o relógio uma vez por mês, igual o ouvinte aí disse, eu provavelmente não mandaria fazer revisão zero nunca. 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 Mas o cuidadoso, acho que oito anos, tá bacana pra dar um check-up. E aí só não pode mandar no cara que tá comendo chocolate. É, e nem no shopping, né, gente? Por favor. Tem vários relojoeiros que trabalham... O grande problema da relogiaria, do pós-venda hoje, é que existe uma política péssima, que foi um dos motivos de eu parar de comprar relógio. Esse é um motivo por reponderante. Porque as pessoas às vezes falam, ah, você parou porque o relógio ficou caro. Por incrível que pareça, o preço pra mim do relógio, ele tá em segundo plano na minha decisão de não comprar mais relógio. O pós-venda, esse problema de relógio dando defeito e tendo que revisar, isso me deixou, me tira do sério, cara. É, porque você compra um negócio e você tem... Porque assim, sinceramente... São ossos do ofício, a gente sabe que vai dar problema. Uma opinião minha, leiga, total, mas eu acho que pode fazer sentido, é... A gente não sabe quem vai abrir o relógio. A gente não sabe o que o cara vai tirar e botar lá dentro. Você tá entendendo? É tipo assim, puta, vou ter que abrir esse relógio três vezes, o que o cara vai aprontar? Eu fico desconfortável se eu tiver que ter um produto com essa magnitude, com essa especificidade, com essa tecnologia e ter que botar na mão de que a gente não sabe exatamente quem é. E aí o que foi criado? Como é que funcionava até meados dos anos 90? Existiam relogioeiros que eram acreditados pelas empresas, certificados pelas empresas. Isso no mundo inteiro, não tô falando coisas do Brasil, não. Uma quantidade muito grande de relogioeiros e que eram distribuídos na época catálogos de fornitura. O que que eram isso? Existiam pra todos os mecanismos, por exemplo, da Rolex, uma tabela de peças. O que que o relogioeiro fazia? Igual hoje é feito numa oficina mecânica de automóveis. Ele tava revisando, via o que que tava dando problema, ele fazia um call, encomendava essa peça, a peça chegava aqui e ele te entregava o relógio, o seu relogioeiro de confiança. A partir dos anos 90, quem começou com isso foi a Rolex, justamente pra criar uma aura e ter um maior controle, não creiam as pessoas que estão me vendo aqui, eu sou muito honesto em relação a isso, eu adoro relogioaria, tem relógio pra caramba, mas não creiam vocês que as empresas de relogioaria estão pensando em vocês, consumidores, quando fazem uma mudança de mercado. Não. Elas querem botar no meio do seu... É. É, a realidade é essa. Eles passaram a proibir a venda de peças para terceiros. Então hoje você só consegue peças de reposição para relógios nas oficinas autorizadas. E 95% das vezes, um relógio bem tratado, ele não vai precisar de troca de peças. Pelo menos não peças relevantes. Não tô falando de juntas. Coisinhas que... Eu tenho que ser muito claro, porque senão a pessoa vai ver... Vai achar que eu tô... Tá detonando a peça do outro. Mas em algumas vezes você vai ter que precisar trocar peças. Um rolamento, uma peça super... É, vai. E aí, companheiro, você pode ser o melhor relogio do mundo que a Rolex não vai te fornecer a peça. E aí o que aconteceu com isso? Criou-se um monopólio. Se você por um acaso tem um relógio da Rolex, vamos citar aquele GMT Master que eu tenho ali. Sabe quanto custa? O pessoal não tem ideia de onde tá se metendo, bicho. Sabe quanto custa a revisão de um Rolex GMT? Revisão. Você não vai ter troca de peças, você não vai ter nada. Você vai mandar pra Rolex São Paulo e eles podem botar o preço que querem, né? E os componentes foram subidos muito. Você vai morrer em 6 mil reais, cara. Pra ter uma revisão de um troço desse. Se você tem um só relógio, legal. É o preço que você gastaria provavelmente na revisão de 10 anos ou até menos de um carro. Sim. Se você tem dois relógios... Três? Se você tem 20 relógios, bicho. Todo ano você tem um dando problema. E aí todo ano você tem que separar três mil reais que você poderia estar gastando em escola pra filho, birita, doando pros pobres, etc. Mantendo o relógio em bom estado de funcionamento. Você me pergunta, todos os relógios que eu tenho tá aí? Não. Nesse momento mesmo que eu tô conversando com você, tem um relógio que já foi pra uma oficina, agora tá em outra. Porque os caras não conseguem realizar o reparo. vão ter que fabricar a peça, porque a gloriosa marca que o U fabricou não fornece a peça para mim. As todas estão com essa brincadeira agora? Começou com a Rolex. A maior concorrente da Rolex, que é a Omega, copiou. E aí virou um troço... Que palhaçada, cara. É, a pior... Daqui a pouco entra um chinês aí fazendo um relógio bom aí. A pior que existe, disparado aí, é... Aí são várias, né? É o grupo Richemont, cara. O grupo Richemont é duro na queda. Você não consegue peça. E aí o que que acontece? O preço da manutenção e das pressas para os caras que realizam a manutenção passou a custar um absurdo, cara. A gente... Eu falo isso porque eu tenho um exemplo pra dar. O escapamento coaxial de um relógio da Omega. Hoje a Omega usa esse tipo de mecanismo em todos os seus relógios. Outro dia me foi contado que a espiral, que é uma molinha de um escapamento coaxial de um relógio, custa 750 francos, cara. Essa molinha, ela deve... A molinha completa, né? A molinha completa. Ela vem com balanço inteiro. Então custa 750 francos. A gente tá falando de 7x6, 4.500 reais uma peça. Só que qual que é o problema? Essa peça deve custar, pra Omega, 5 francos suíços. Cara, isso é pagassado, né? Só que é um... Porque falta um mercado de peças paralelos. É uma parte de retorno financeiro pra eles também. Essa parte de revenda de peças e tal. A gente tá falando de uma empresa como a Rolex, por exemplo, que fabrica... Porque o pessoal acha que é algo muito exclusivo. Não é. A Rolex, por exemplo, fabrica 1.1 milhão de relógios por ano. A gente tá falando de uma pessoa, de uma Richard Milley, que fabrica 4 mil relógios. A gente não tá falando de um Roger Smith, que eu citei aqui como relógio dos sonhos, que fabrica 10 relógios por ano. A gente tá falando de uma fábrica que fabrica 1.1 milhão de relógios por ano, que tem uma assistência técnica, que tem a coragem de me cobrar 6 mil reais na revisão. Claro que eu não posso entrar na discussão aqui, aí eu até tomo uma coisa aí que o ouvinte perguntou, da questão da segurança. Eu sei que manter uma oficina dessas em São Paulo, numa região nobre, é carérrimo. Porque os ladrões sabem que ali é uma oficina autorizada Rolex. Os ladrões sabem que ali tem ouro. Então tem que ser num lugar realmente... É um lugar seguro, é um lugar com segurança, é um lugar protegido, é um lugar cujo aluguel é carérrimo. Então não tô entrando nessa discussão do custo Brasil. O custo Brasil é um problema gravíssimo. Mas além do custo Brasil, existe uma ganância absurda desses grupos relogioeiros atuais, que não só cobram caro, porque eles podem cobrar, não tem concorrência. Você só vai conseguir fazer uma revisão técnica que precise de troca de peças na autorizada. É claro que se me perguntarem eu posso indicar aqui excelentes oficinas técnicas. O Flávio Relogioeiro mesmo, que revisou esse Omega aí que eu comprei na balada entre aspas. Tem a Watch Time, que é a ciência técnica autorizada de outras marcas. O Watch Fix, o Saad, que é em Goiânia. Posso citar vários. Eles provavelmente vão te cobrar caro também, mas por volta aí de R$2.500. Só que não tendo troca de peça. Porque se precisar de troca de peça, nem eles conseguem. Nem eles conseguem. Talvez consigam porque eles têm uma amizade ali meio por debaixo dos pantos com os caras ali. Mas oficialmente não conseguem. Mas eu acho que falta muito disso. Um mercado de peça paralela mesmo. Como tem carro que você vai na oficina aqui no Soft Norte ou Soft Sul, quebrou um negócio lá e falou, ó, essa aqui original na Honda, sei lá, é R$600. Aqui no Zé da Esquina é R$250. E é uma peça que, velho, vai durar mais ou menos a mesma coisa. É tipo 80% da qualidade. Na relojoaria, eu acho... Mas aí é perigoso. Porque uma peça que não seja exatamente o do fabricante, você acha que vai estranvelhar todo o mecanismo. É, na relojoaria. Eu acho isso mais difícil porque a gente está falando de uma construção de um mecanismo que as tolerâncias são medidas em microns. Em microns, é verdade. Então a construção disso não é tão simples. Porque a balança, imagina assim, aquela molinha econômica, que tem uma molinha que fica... É a espiral do balanço. A espiral do balanço. Essa espiral, que é como se fosse uma mola... É uma mola. É uma mola. Essa espiral, essa mola espiral, não basta apenas ela ter o mesmo peso, o mesmo comprimento, a mesma espessura do seu fio. A liga dessa mola, ela tem que ter um padrão, uma especificidade, para que ela consiga reagir conforme o fabricante deseja. Então eu acho que é por isso que... E para te dar um exemplo disso que você falou, mesmo hoje, existe uma empresa que se chama Nivarox Far, que ela fabrica 90% das molas para a indústria suíça toda, inclusive para grupos concorrentes. A Nivarox Far... Ela fornece as... A Nivarox Far é do SWOT Group, da qual faz parte SWOT, Omega, Longine. Ela fornece para todos os fabricantes, inclusive os concorrentes. Porque é um jeito de elas ganharem dinheiro. O que mudou foi o jeito que se faz esse tipo de negócio. Antes existia, ou ainda tem, mas menor, existiam os intermediários que chamavam fornituras. Era um comando... Comando... Comando peças. Comando peças. Não era coisa paralela, não. É verdadeira. A fábrica da peça revende para ela e o consumidor compra dessa revendedora. Até os anos 90 funcionava assim. Existia fornitura em Belo Horizonte, de fornitura em Brasília, fornitura em São Paulo. E essas fornituras tinham acesso direto e um contato direto com as fábricas. Com as fábricas. Porque as fábricas não viam como um meio de ganhar muito dinheiro essa parte da... É um business exclusivo. Era muito setorizado. O nosso business é fabricar relógios e o business de vocês é revender para as pessoas que irão consertar relógios. O business das fábricas de relógios é... Hoje é fabricar relógios, contar um monte de mentiras ou algumas mentiras para que vocês comprem nossos relógios e depois incrementar o preço de uma forma absurda para que mesmo os nossos autorizados, quando tenham acesso à peça, tenham que te cobrar caro pra caramba. Pelo que você vai ter. Então, assim... Então, as maiores formas de aumentar a receita... A pessoa que compra um relógio de corda hoje tem que estar muito ciente disso. Muito ciente disso. Porque vai chegar num ponto que vai dar dor de cabeça. Cara, compra um Rolex, um produto hoje que custa... Rolex de entrada hoje custa 55 mil reais. O mais barato. Caramba. E aí vai passar uns 10 anos e alguém vai falar, mas tem que ter revisão. E aí o cara vai ficar com raiva porque ele vai gastar uns 6 mil reais para botar o troço em ordem. Vai ficar zero. Tem gente que paga, achando bom, mas tem gente que não paga. Tem gente que vai reclamar da precisão, que não é igual de um relógio de telefone celular. É. Tem gente que... Esse negócio de cerâmica mesmo que eles colocaram na Rolex, pra mim isso foi o maior... Tira um pé que existe. Não deveria, né? Isso é horrível, cara. A galera gosta disso. Eu sei que é a sua opinião vencida aí, mas o problema da cerâmica é que ela é boa enquanto ela não quebra. Depois que quebrou mesmo. Porque se quebrar, você tá fudido, porque um aro desse de cerâmica ele custa 10 mil reais. Enquanto que um de alumínio custaria, sei lá, 500. É. É. Sous-titrage ST' 501 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma